Ailton Almeida, vamos aplaudir, seja bem-vindo Ailton, seja bem-vindo sempre, vamos cantar bonito para nós? Vamos animar o povão gente, daqui a pouco tem brinde para vocês da Josi Medeiros, quem quer? Daqui a pouquinho, vamos lá, Ailton de Almeida, sucesso! Música Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente, eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente, ia ser mais atraente a nossa natureza Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente, eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente, ia ser mais atraente a nossa natureza Quantas vidas envolvidas tem nos pantanais, são plantas e animais quase em extinção Nós temos que proteger as áreas forestais Guardar os mananciais é nossa obrigação Nossa fauna e nossa flora tem muita riqueza Presente da natureza Deus deixou pra gente Preservando o ambiente temos a certeza Que viveremos na pureza feliz e contente Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Quantas vidas envolvidas tem nos pantanais São plantas e animais quase extinção Nós temos que proteger as áreas forestais Guardar os mananciais é nossa obrigação Nossa fauna e nossa flora tem muita riqueza Presente da natureza Presente da natureza Presente da natureza Deus deixou pra gente Preservando o ambiente Temos a certeza que viveremos na pureza Feliz e contente Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Que planeta tão bonito Deus deixou pra gente Eu fico muito contente com sua beleza Pois se todos protegessem o meio ambiente Ia ser mais atraente a nossa natureza Música Coronavírus chegou aterrorizando e a Europa tá penando e o Brasil de quarentena Eu vou fugir de casa e quando chegar na praça vou tomar uma cachaça e ver aquela morena Coronavírus chegou aterrorizando e a Europa tá penando e o Brasil de quarentena Vou fugir de casa e quando chegar na praça vou tomar uma cachaça e ver aquela morena O ser humano faz pouco caso de Deus, vende o santo nome seu em casa de orações Fraternidade é que não existe mais, maltratando os animais e fazendo devastações A natureza já está se revoltando e o universo apresentando o que Deus mostrou a lor Com a saúde do planeta terminando e o corona vai matando muita gente sem ter dó Coronavírus chegou aterrorizando e a Europa tá penando e o Brasil de quarentena Eu vou fugir de casa e quando chegar na praça vou tomar uma cachaça e ver aquela morena Coronavírus chegou aterrorizando e a Europa tá penando e o Brasil de quarentena Eu vou fugir de casa e quando chegar na praça vou tomar uma cachaça e ver aquela morena O ser humano faz pouco caso de Deus, vende o santo nome seu em casa de orações Fraternidade é que não existe mais, maltratando os animais e fazendo devastações A natureza já está se revoltando e o universo apresentando o que Deus mostrou a lor Com a saúde do planeta terminando e o corona vai matando muita gente sem ter dó Coronavírus chegou aterrorizando e a Europa tá penando e o Brasil de quarentena Eu vou fugir de casa e quando chegar na praça vou tomar uma cachaça e ver aquela morena Coronavírus chegou aterrorizando e a Europa tá penando e o Brasil de quarentena Eu vou fugir de casa e quando chegar na praça vou tomar uma cachaça e ver aquela morena Coronavírus chegou aterrorizando e a Europa tá penando e o Brasil de quarentena Eu vou fugir de casa e quando chegar na praça vou tomar uma cachaça e ver aquela morena Coronavírus chegou aterrorizando e a Europa tá penando e o Brasil de quarentena Eu vou fugir de casa e quando chegar na praça vou tomar uma cachaça e ver aquela morena O ser humano faz pouco caso de Deus, vem de um santo nome seu, vem casa de orações Fraternidade aqui não existe mais, maltratando os animais e fazendo devastações A natureza já está se revoltando e o universo apresentando o que Deus mostrou a lor Com a saúde do planeta terminando e o corona vai matando muita gente sem ter dó Opa! Eita animação boa essa, hein, Ailton? Gostei! A música é boa, né, gente? Vocês gostaram, né? Olá, Dona Marlene, Demetrio Ferrari já chegou? Ah, que beleza! A Cis Aragão também já chegou, não chegou? Acho que eu vi o pessoal da Cis Aragão Alain e Aladim também já chegou, muita gente boa Ailton, prazer receber você pela segunda vez no meu programa, não é isso? Você gravou com a gente lá no Birosca e agora hoje aqui no Rancho Sertanejo E eu queria convidar a doutora Márcia pra entregar pra você esse troféu Que você guarde com muito carinho, vira ali pra câmera, por favor Guarde com muito carinho um símbolo do nosso programa Muito obrigado, eu agradeço a bondade de vocês E principalmente a Cidinha Em plena crise do coronavírus, ela reúne essa massa maravilhosa Traz a artista, a anima e nós nos sentimos satisfeitos Obrigada Com esse brinde que você nos proporciona Obrigada, eu que agradeço o apoio E você tá sempre junto com a gente no programa Muito obrigado Deixa o seu telefone de contato pra show É, 11, que tu é em São Paulo, não é? Sim 9, 3, 3, 18, 3, 5, 90 Então, repetindo É, 11, 9, 3, 3, 18, 3, 5, 90 Perfeito, então leva esse show, gente, que é maravilhoso Muito obrigada, Ailton Obrigada, doutora Márcia Pelo carinho e por fazer parte das nossas damas a meu convite Muito obrigada Eu é que fico agradecido Principalmente por você ter uma plateia maravilhosa Que nos recebe Merece bater palma, gente, olha aí Uma boa noite pra vocês, gente Obrigada, obrigada de coração